Amor Amor Numa eu e você Tô tentando te esquecer Mas não dá pra não lembrar O teu jeito de fazer Amor, me pega Amor, me pega Vai ficar com ele, mas pensando em mim Vai dormir com ele, mas pensando em mim Se tiver com fome, vai ligar pra mim Me dá dia pra nós Salva aí, mulher! Vai ficar com ele, mas pensando em mim Vai dormir com ele, mas pensando em mim Se tiver com fome, vai ligar pra mim Me dá dia pra nós Alba na mão! Quer saber, quer saber Eu não tô nem aí pro povo Quer saber, quer saber Tô querendo te ver de novo Quer fazer, quer fazer Tô aqui à disposição Quer fazer, quer fazer Tá comendo na minha mão Olha, deixa essa gente falar Vai! Deixa essa gente falar Ninguém paga mais conta Ninguém tem direito de me criticar Olha, deixa falar Deixa essa gente falar Ninguém paga mais conta Ninguém tem direito de me criticar Vai ficar com ele, mas pensando em mim Vai dormir com ele, mas pensando em mim Se tiver com fome, vai ligar pra mim Muita diamante não é tão ruim Vai ficar com ele, vai dormir com ele Se tiver com a mão, vai ligar pra mim Se tiver com fome, vai ligar pra mim Muita diamante não é tão ruim Muita diamante não é tão ruim Eu gosto de pagode assim, compadre Vamos lá! Bato cada boa Cerveja gelada E mulher bonita Quem é que não gosta? E o quê? A escolha é sua Aceito ou rejeito A minha proposta Faço uma aposta contigo Se você for numa roda de samba E não gostar do pagode, amigo Eu pago a conta, é tudo comigo Mas se você gostar muito E confessar que não quer ir embora Fico contigo até a roupa da aurora Aí, amigo, quem perde é quem chora Chora o tempo perdido Chora, fica como ouvido Ao perceber que é verdade O samba não é moda Embalado na magia Vai chorar de alegria Ao perceber Fima na palma, na mão Batucada boa, cupado Batucada boa Cerveja gelada E mulher bonita Quem é que não gosta? A escolha é sua Aceito ou rejeito A minha proposta Batucada boa Palma na palma, na mão Cerveja gelada E mulher bonita Quem é que não gosta? Quem é que não gosta? A escolha é sua Aceito ou rejeito A minha proposta Faço uma aposta contigo Duvido, não vim na roda de samba do bumbum Essa parada, cupado Ha, 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 ha A sprongda boa Obrigado.